Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês três excepções de paleta que eu comprei na 25. Bom, eu fui até a 25 de março. Bom, eu não tô aqui pra reclamar, tô aqui pra dar dica pra vocês que é iniciante com maquiagem e não é tudo que a gente vê que a gente acha que é bom. Então, eu tenho várias paletas de maquiagem que eu adquiri, né, conforme o tempo, até pelo curso que eu fazia e tal. E eu tava sentindo necessidade de comprar mais paletas e provar mais paletas, que sempre eu usava as mesmas paletas. Então, eu caminhando, fui pra 25 de março, falei com a minha amiga que eu queria comprar mais paletas. Gente, pelo amor de Deus, réplica é réplica. Não é igual a pigmentação, não é a mesma coisa. Tem umas que até que é boa, porém, é melhor, tem muitas marcas que fabricam inspiração, não é uma réplica. Ela tá inspirada aquela paleta e uma paleta mais famosa, aí tudo bem. Aí, eu passando pela 25 de março, me deparo com três paletinhas e resolvi comprar. Recepção total, dinheiro jogado no lixo, porém, fazer o quê, né? Bom, eu vou começar mostrando pra vocês essa paleta aqui, que ela é uma réplica da Cleop Cosmetic, tá? Cleop Cosmetic. Gente, essa paleta é um desperdício de dinheiro. Foi R$49,00 e ela não tinha pra você provar. Eu fui na Fifi, que a Fifi, ela vem de marcas brasileiras, ela não tem réplica, tá? E eu deixei de comprar produtos nacionais por essas paletas aqui, ó, que ela enche os olhos da gente. Ela é linda, ela é rosê e tinha pessoas procurando. E aí, ela vem assim. Gente, só que quando eu abri isso daqui, a decepção chegou. Eu fiz um vídeo com paletas da 25 de março. Ficou bom a maquiagem, ficou legal, eu gostei. Porém, não se enganem, eu quero falar pra vocês, não deixa se enganar. Se você quer provar, igual eu, legal. Mas se você tá começando agora e pega seu dinheirinho e vai lá comprar uma paleta, compra as nossas marcas. Gente, então, vamos lá. Então, eu comprei essa daqui da 25 de março. Eu nunca tinha assistido um vídeo dessas paletas. Ela é um... Tipo, eu vou mostrar pra vocês aqui, vou fazer um aqui. É aquela paleta com glitter. Ai, fiz o lado errado. Deixa eu ver se eu... Pera aí, eu vou mostrar na mão mesmo. É aquela paletinha com glitter. Peguei o roxo aqui. Ó, vou mostrar aqui, ó. O que vocês veem aqui? Nada. Vou pegar o azul. Nada. A única que, se você pegar, que sai um pouquinho, é essa daqui dourada. Deixa eu pegar um verde. Gente, são... É... Glicerina pra mim, né? Eu não sei o que que... Eu não sei o que que é. Real, na real. Mas... Eu não... Não dá. É glicerina misturada com glitter pra mim. Porque, meu... É inacreditável isso aqui. Gente, aí você passa aqui, ó. Então, é aquela famosa paletinha, que ela é glitterinada, uma pastinha de glitter, mas fake. Tem muitas na 25, muitas... Você não pode provar. Agora eu vi na 25 que, gente, a maioria das lojas que vende a bijuteria... Gente, eu não consigo olhar pra câmera. Eu olho pro visor. Elas vende paletinhas de maquiagem um monte falsificada. Tem da Kylie Jenner, tem de Balmy, tem... Ai, gente, tem tudo. Tudo, 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 tudo. E... Essas paletas são mais caras, entendeu? Tem tudo falsificado. Tinha uma moça que viu essa paleta na minha mão e falou assim... Ai, aonde tem pra comprar? Então, decepção. Eu posso usar ela como? Usar... Eu usei ela pra fazer a maquiagem, mas daquele jeito. Eu usei as três. Por isso que eu tô falando delas pra vocês. Gente, uma porcaria. Eu nunca tinha usado. Eu não experimentei. Eu fui fazer o vídeo. Assim, o vídeo é tudo rosa. E... Meu, isso daqui é uma meleca. Só que o vídeo ficou legalzinho. Eu gostei. Tal, amei. O resultado. Mas, daqui, meleca. Não compre. Não gaste 50 reais. Isso daqui, gente. Isso daqui é lixo. Entendeu? Porém, eu comprei e não sou obrigada a nada. Aí, o que eu fiz? Eu passei esse gelzinho com glitter. Que é glitterinado, né? Que eu acho que é uma glicerina gliterinada. E vim com essa outra paleta aqui. Que é a Luxe Glitz Bijoli Beauty. E o interessante é que eles colocam até o nome da marca. Então, essa daqui eu paguei 38 reais. Aí, tá lá a paleta linda, de bonita. Gente, daqui, engana o olho da gente. Engana, gente. Vem até com espelho. É cartão. As duas também é cartão. E... Vem com espelho, gente. E tem essas cores. Bom. Deixa eu falar dessas cores que eu usei. É... Assim. Eu vou pegar assim. Essas cores... Pigmenta. Pigmenta. Peraí. Essa e essa. Pigmenta. Porém, tem que construir camadas. Tá? Então, gente. Era mais fácil comprar... Depois eu vou mostrar pra vocês que era mais fácil comprar. Bom, mas assim a lição é aprendida. E eu vim dar a diquinha pra vocês não cometer o mesmo erro. Aí, no vídeo, eu usei aquele glitter lá, melequento. Com... Esse glitter aqui, ó. Agora, esse glitter aqui já é glitter prensada. Deixa eu ver uma mais forte, ó. Vermelha. Porém, embaixo, ó. Tem... Um gelzinho que eu também acho que é glicerina. Então, 38 reais. Dá pra fazer maquiagem? Dá. Toda dá pra fazer maquiagem. Dá pra... Aquela ali pode servir pra base de glitter. Que é o que eu vou usar. Que eu usei também no vídeo. Ah, deu certo, né? Não é a melhor coisa do mundo, mas... Vou usar. E essa daqui também. Gente, quando fala... É... Réplica. É réplica, né? A gente tem que saber disso. É ilegal e... E outra, não presta. Tipo, é bem raro você achar uma réplica boa, que pigmenta e tal. Agora, essa... Gente, e o problema é que as paletas são bonitas. Essa daqui da Tarte. É a Natural. Gente, olha isso aqui. Vem até com o espelho. É cartão. Vem com o espelho. E olha essas cores. Nossa, gente. Eu olho, né? Bom. Eu usei também no... Nesse vídeo... Eu vou deixar esse vídeo linkado pra vocês verem. Tem muita gente que vai falar assim... Ah, ficou bom. Tem muita gente que vai falar que ficou bom. Então... Porém... Assim... Pelo preço, né? A gente podia ter investido... Gente, 48 reais. Por isso que quando eu passei no caixa, eu falei... Nossa, 150. Eu tinha que pegar algumas coisas. Falei... Nossa, que paletinha cara. Deve ser boa, né? Deve estar boa. Vamos aqui. Olha. Olha. Essa daqui... É a mais escura. Vou pegar sem dó. Ó. Construir camadas. Se você quer ter, porque você acha bonito e tal... Legal, né? É bem legal. Com o valor dessa, eu comprava uma original de... Sei lá. Na Sephora. Tem alguma por 150? Que é boa. Não tem comparação, gente. Mas... Sabe? É réplica. É linda a embalagem e tal. É bonita. A dica de hoje é essa. Quer gastar dinheiro com coisa à toa? Gaste. Se você não quer gastar dinheiro, junta seus 150 reais e compra um monte de maquiagem baratinha aqui do Brasil pra você construir uma maquiagem bem legal. Tá bom? Então, não vale a pena. Réplica é réplica. Eu queria mostrar mesmo pra vocês, porque tem muito... Toda hora que eu ando na 25, eu vejo bastante. Eu não ia mostrar. Eu não ia gravar esse vídeo. Eu falei assim, ai, nossa, eu comprei a paleta, agora eu vou gravar o vídeo. Mas eu falei, não. Serve, serve de inspiração pra outras meninas. Não falei que eu não vou usar, eu vou construir camadas e camadas e camadas. Se eu precisar de alguma cor daqui, mas que já tem, eu já tenho, entendeu? Então, pra você não ter uma decepção, já serve a dica. Ó, porque o que que acontece, gente? Eu paguei nessa paleta aqui, eu acho que foi essa daqui da Miss Rosé. Ela é... Ela é... Ai, é uma paleta de 77 cores. Só que as cores que tá aqui, eu... São todas... Ah, como fala? Brilhosa, né? Essa daqui. Eu tenho já faz um tempo. Então, eu acho assim... Vale mais a pena a gente investir em coisas... Eu não sei se é a Miss Rosé daqui, se não é, mas... Ó, só pra vocês verem. A... A pigmentação. Olha esse azul, gente. Olha esse aqui, olha esse aqui. Você tá entendendo? Então, tipo... Sinto que... Melhor... Essa Miss Rosé é bem falada. Esse é o verde. Deixa eu ver uma cor... O rosa, deixa eu pegar o rosa, que eu sujei todo o meu dedo já. Não, é... Ela é bem falada. Eu não sei de onde que é a Miss Rosé, não sei se é daqui. Esse é o rosa. Só que são boas... Gente, olha a pigmentação desse aqui. Entendeu? Então, vale 77 cores. Entendeu? E outra paleta que eu fiquei, tipo assim... Ah, passada. Que eu ganhei há muito tempo. Já tem uns três anos. É essa paleta aqui, gente. De oncinha. Eu tô dando dica de paleta que tem aqui no Brasil. Essa daqui da Miss Rosé, eu acho que eu paguei 30 ou 40. E essa daqui eu não sei, porque eu ganhei. Mas creio que não sai de 50 reais. Eu não sei. Eu não tenho ideia. Porque como faz muito tempo e essa marca, na época, não sei se era boa. Olha se era bem conhecida. Da Tango. Cara, eu me surpreendi com a textura. Diz aqui... Gente, tem cores... E essa daqui é mais legal ainda. Que ela vem em cores foscas, cintilante. Cintilante também. Gente, isso aqui é um universo. Então, eu não sei quantas cores tem aqui. É da Tango. Ela vem com a capinha. Aqui, ó. Gente, é uma paleta super pra você investir, pra você fazer várias maquiagens. Aqui, você monta muita maquiagem. Muita mesmo. Tipo, meu, é um... Essa paleta, ela é super... Eu vou usar esses dedos aqui pra fazer um sorte pra vocês. Ela é super pigmentada. Eu vou pegar as cores mais neutras. Gente, olha esse rosa. Olha esse rosa. É um rosa escuro. Deixa eu pegar um outro... Um tom. Deixa eu pegar esse laranja aqui. Cara, olha isso aqui no meu dedo. Então, dá pra você montar várias maquiagens. Você é que tá procurando maquiagem? Essas coisas... Que que é o azul dela? Ai, não. Pelo amor de Deus. Olha esse aqui. Tá entendendo? Então, réplica. Tchau. Nunca mais na minha vida. Não quero conhecer vocês. Tchau. Até nunca mais. É tipo isso, né? A gente não vai perder. Mas fazendo a conta aí, dá um valor desnecessário pra isso. Então, gente. É essa de minha outra paleta, gente, que eu amo. Amo. Pera aí que eu vou pegar. Pronto. Outra paleta que eu amo, assim, que vale... Tipo, até 100 reais. Você encontra por 79, por 83. Em vários lugares. E, tipo, foi uma das minhas... Assim, uma das minhas primeiras paletas aqui, gente. Que imitação disso aqui? Todas as minhas tem. É fora do normal. Quem sou eu pra falar sobre essa paleta pra vocês? É a da Katarine Hills. Então, investe nisso aqui, ó. Numa dessa. Que vale... Eu juro pra vocês que você investir numa dessa não vai se arrepender. Gente, essa paleta é vida. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma cor aqui pra vocês. Só que essa aqui, gente, tem tanto review. Tem tanta... Ó, amarelo. Não, não tem... Essa aqui eu não tenho nenhuma cor, mas... Tipo, gente... O amarelo dela é... É tudo. É vida. Essa paleta aqui, ela é vida, tá? Investe nisso aqui, ó. Investe que você se dá bem. Essa daqui é uma... Até na faculdade me pediram uma dessa paleta. Então, essa paleta é ótima. Então... Então, então, então... Então, pra não gastar muito dinheiro à toa aí jogando dinheiro no lixo... Katarine Hills. Ou... Compre essas... Tango, Miss Rosé, Ruby Rose. Tipo, essa paleta não invista em réplica. Pelo amor de Deus, não faça isso. Então, pra quem gostou desse tipo de vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal. Seguir lá no Instagram que tá rolando um sorteio de uma paleta lindíssima. Então, corre lá pra conferir. Enorme beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.